Vem Espírito Santo visitar meu coração Me levar para as águas profundas És o Consolador, fonte dos sete dons A promessa do Pai para nós Espírito de Amor, Espírito de Amor Nos assentando e cantando Espírito de Amor Vem Espírito de Amor Vem baixinho, Espírito de Amor, vem Vem Espírito de Amor Vem Espírito de Amor É o Espírito Santo que revela a verdade da nossa alma É Ele que revela a verdade sobre nós mesmos Sobre as raízes dos nossos problemas Da nossa dor É o Espírito de Deus que aqui está E que se move nesse lugar Seguindo as quintas-feiras Um bom dia a todos que estão aqui E há também você que está em casa agora Acompanhando a canção nova Nesta quinta-feira de adoração Dia do preciosíssimo sangue de Jesus Nesse dia tão lindo e especialíssimo Seguindo as quintas-feiras Que cada quinta eles estão trabalhando Os dons do Espírito E é uma graça para vocês que vêm aqui Para você que depois pode acompanhar de casa Até o final de tudo isto É uma bênção de Deus Então que bom que você veio Seja bem-vindo Você que está em casa agora Mesmo trabalhando Aumente o volume do teu rádio Da tua TV De forma que você pode Também com a graça de Deus Acompanhar esses momentos Fortes Que a canção nova oferece Através desses meios Tão eficazes Para os tempos Os tempos de hoje E a palavra de Deus já começa Ouve Israel O Senhor nosso Deus É o único Senhor Amarás o Senhor teu Deus Com toda a tua alma De todo o teu coração Com todas as tuas forças Os mandamentos que hoje te dou Serão gravados No teu coração Então ouve E todo o nosso problema Irmãos É de ouvir Deus Que fala A nós O mundo está Num barulho Tão ensurdecedor Dentro de nós Existe um barulho Tão grande Que dificulta Dificulta-nos Ouvir Deus Que quer nos falar E se não ouvirmos As ordens de Deus Como cumpri-las Como sermos fiéis Como exercitar Os dons Os carismas As graças Os presentes Que ele nos dá Então A primeira palavra De Deus direcionada A nossa é essa Ouve Ó Israel O Senhor Nosso Deus É o único Senhor Não existe outro Amarás o Senhor Teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma De todas as tuas forças Os mandamentos Que hoje te dou Serão gravados No teu coração E se queremos Caminhar na bênção De Deus Precisamos observar As leis Observar Os mandamentos De Deus Amém? Amém Pronto Seguindo então As quintas-feiras Coube a mim O dom de cura É justamente O ministério Que eu tenho Trabalhado Pelo Brasil Afora E além Brasil Né? O dom De cura O que é O dom de cura? Já falaram Sobre os outros dons Né? Nas quintas passadas E hoje Eu vou falar Sobre esse dom Antes de mais nada Consideremos A cura Conforme ela é Revelada Na Bíblia Na palavra De Deus Ao lerem O novo testamento Assinalem Os temas Como por exemplo A cura A cura A cura Não os versículos E na linguagem Dos estudiosos Destacar Um versículo Do contexto É garimpar As escrituras Então é uma graça Para nós Um dos principais Temas do novo testamento É a cura De Deus Porque Deus Quer O nosso bem Deus Veio Para salvar O homem Por inteiro Não tem como Separar Corpo Da alma A alma Do corpo Não Nós somos Um todo Eu preciso Salvar O meu corpo E a minha alma O meu espírito Né? Então Jesus veio Para curar E salvar Aquilo Que estava perdido Éramos todos Perdidos Não tínhamos chance E Jesus veio Para nos salvar Nos curar E mais do que curar Ele veio salvar E quando salva Ele cura Porque ele nos quer Curados Felizes Ele nos quer Realizando O seu plano De amor A nosso respeito Então E muitas Vezes Nós Muitas Vezes Nós É Buscamos Buscamos A cura De Deus E não O Deus Que cura E quando Corremos Só atrás Das curas De Deus É É Praticamente Um engano Para nós Porque Nem sempre Acontece Como queremos E as vezes Decepcionamos E muitas Vezes A gente Corre De um lado Para o outro Buscando A cura De Deus E não O Deus Da cura Quando Buscamos O Deus Que cura O Deus Da cura Ele vai nos Dar Tudo aquilo Que nós Precisamos Amém É necessário Isso É necessário Isto Então É Estar Essa disposição Que Jesus Veio realmente Para curar Para salvar Por isso O nome Jesus Significa Salvador O nome Jesus Que é o nome Que salva O nome Que cura O nome Que liberta Significa Salvador E eu Quero ser Salvo Por ele Eu preciso Ser salva Por ele Então Jesus E o dom Da cura É o que Eu vou falar Um pouquinho Porque o tempo É bem pequeno Não se dá Para dar um Esplanar Como no encontro Não é Então São Paulo Escreveu Aos coríntios E por consequência A todos nós Que não devemos Estar Na ignorância Dos dons Espirituais Que muitas Vezes Meus irmãos Nós não Conhecemos Nós não Sabemos Por que Porque até insistimos Em ficar Na nossa Ignorância São Paulo Fala Não convém Que nós Fiquemos Na ignorância Dos dons Espirituais A respeito Dos dons Espirituais Irmãos Não quero Que vivais Na ignorância Primeira Coríntios Capítulo 12 1 Ele fala Sobre isso Eu não Quero que Vocês Vivam Na ignorância Devemos Portanto Estar Bem Conscientes Do papel Dos dons Espirituais Da sua Força Do seu Poder Da vida Da nossa Vida Da nossa Missão Porque o Dom De Deus É dado A nós Como um Presente Mas também Como um Serviço O dom Não é em Benefício Próprio É sempre A serviço Do outro Quantas Pessoas Rezaram Por cura E muitos Foram curados E morreu De câncer Compreende? Então o dom Não é em Benefício Próprio Em benefício Dos outros Quanto Que o padre Léo Rezou Por cura Interior E não Pode curar Se a si Mesmo Mas eu Quero dizer Para você Que ninguém Pode curar Só Deus Pode curar Ninguém É curador De si Mesmo Quem cura É Jesus Quem cura É Deus É o Senhor Só Ele Pode curar Ninguém É curador E nem curandeiro Existe por aí Curandeiros Que não são Pessoas Que curam Quem cura É nosso Senhor Jesus Cristo Porque o dom É gratuito Não é da pessoa Você entendeu? Está entendendo O que eu estou falando? Sim ou não? Sim Amém Então o dom De cura Ou a graça De curar As doenças É colocado Num texto De formas Bem simples E bem Clara A outro A graça De curar As doenças No mesmo Espírito Fala São Paulo Na primeira Carte aos Coríntios Capítulo 12 Ele fala Sobre todos Os dons Aí ele fala Uns Eu dou O dom De curar Mas o dom Não é da pessoa O dom É de quem? De Deus O dom É de Deus Não é meu Mas a um O mesmo Espírito Distribui Todos esses Dons A cada um Como lhe apraz Primeira Coríntios 12 Versículo 11 Depois de toda Esta clareza Não há porquê Não há porquê ter dúvidas A respeito Do desejo Do Espírito Santo Se derramar O dom de cura Sobre quem o desejar Se Deus lhe deu Se Deus lhe deu O dom De curar Exerça-o Mas não em teu nome Em nome de quem? De Deus Tem muita gente Por aí Que exerce No próprio nome Eu curei Eu fiz isso Eu fiz aquilo Eu tenho esse dom Dá uma olhadinha Para quem está do seu lado Dá uma olhadinha Fala Você não tem dom nenhum Aí fala para essa pessoa Sabe porquê você não tem dom nenhum? Porque o dom é de Deus Ele te usa como um canal de dom Porque quem cura mesmo é Deus É Deus que cura Ninguém mais pode curar Então o dom das curas Foi um dos dons Plenamente vivenciados Por Jesus Todo o ministério de Jesus Foi perpassado Pela evangelização Pela cura e pela libertação Todos aqueles doentes Aqueles leprosos O cego O coxo O paralítico O pecador Todos aqueles que vinham a ele Ele não podia contemplar Nenhuma necessidade Estava sempre pronto A curar Sempre pronto A curar Então o dom de curas Tem essa graça O profeta Isaías Em sua profecia De profundo caráter Messiânico Já falava do Jesus Que cura Quando diz O espírito O espírito do Senhor Repousa sobre mim Porque o Senhor Consagrou-me Pela unção E enviou-me Enviou-me para quê? Para curar Os corações Doloridos Quem são os destinatários Que tem o coração dolorido? Quem? Quem? Claro que é nós Né gente? Somos nós Anunciar aos cativos A redenção O que é uma pessoa cativa? Uma pessoa presa Uma pessoa aprisionada Quem são os aprisionados por aí? Nós Olha para quem está do seu lado Fala Então o Senhor Veio para você O Senhor Veio para nós A proclamar Um ano de graças Da parte do Senhor Isso já em Isaías 61 De 1 a 2 Muito antes De Jesus vir Ele já declarava Que Deus Se debruça Na sua misericórdia Sobre a A enfermidade Da humanidade Esta profecia Foi a passagem Lida por Jesus Na sinagoga De Nazaré Acrescentando Hoje se cumpriu Esse oráculo Que acabais De ouvir Lucas 4 Versículo de 14 a 21 Depois de proclamar Como Messias Jesus inicia Sua vida pública Começa a andar A caminhar E tem um resumo Bem característico Nesse texto De Mateus 4 23 25 Jesus Percorria Toda a Galileia Ensinando Nas suas Sinagogas Pregando O evangelho Do reino E curando Todas As enfermidades Fazendo o que? Olha só Então você está No lugar certo Gente Na igreja Certa Aplauda A tua igreja Curando Todas As doenças As enfermidades Entre o povo E o que aconteceu? A sua fama Começou a se espalhar Por toda parte Começou-se a se espalhar Por entre o povo E quando a sua fama Começou a se espalhar Por toda a Síria Traziam o que? Diante de Jesus Os doentes Os enfermos Os lunáticos Os possuídos Os leprosos Os cegos Os coxos Eram trazidos Todos Diante de Jesus E é essa missão Que Jesus nos dá Também de levá-la As pessoas A Jesus Quando tiver alguém Fazendo oração Por cura Por aí Trazendo as pessoas Para si Alguma coisa está errada Porque nós temos Que levar as pessoas A quem? A quem? O pessoal de casa Não escutou A quem que nós Precisamos levar as pessoas? A Jesus A Jesus E eles levavam De dia De noite Todos os enfermos Os possessos Os lunáticos Os paralíticos E Jesus Curava A todos Jesus Jesus tem uma cura Para você hoje Talvez não seja aquela Que você esteja pedindo Mas ninguém Vai sair daqui Sem levar consigo Uma cura Porque se Jesus Veio para isso Ele vai deixar a gente De mão vazia Claro que não Ele é compaixão Ele é misericórdia Você fala Mas eu fui na canção nova Jesus não fez aquilo Que eu estava pedindo É porque não é a hora De atender você Ele que conhece Mais a fundo As nossas necessidades E sabe o que nós Precisamos Mas ele curava A todos A todos Se Jesus curava A todos Porque é o salvador Do mundo Tem compaixão Dos que sofrem De males E enfermidade Jesus não podia Contemplar Nenhuma necessidade Nenhuma dor Ele já Debruçava Na sua misericórdia Na sua compaixão Então as curas De todos os tipos Foram no ministério De Jesus Sinal de que A salvação Havia chegado Quando começa a acontecer As curas Os milagres A salvação Está no nosso meio Gente Cada vez que eu sou Beneficiado Por uma graça De Deus A minha saúde A saúde Da minha família A conversão De alguém Dentro da minha casa Ali está o que? A salvação E a salvação É quem? Jesus Tem um nome A salvação Tem um nome É Jesus É o Senhor É o Quírios Aquele que tudo pode Então o Santo Evangelho Narra Inúmeras curas Muitas Muitas curas Mesmos Não é pouco não Muitas curas Veja aqui Ele curava A todos Que vinham A ele Jesus no entanto Veio curar Os corações Partidos Os corações Doloridos E ele oferece Nos um coração Novo É maravilhoso Descobrir Como que o Evangelho Está cheio Desse tipo De cura Jesus curou Os seus discípulos Do afã Das riquezas Da cobiça Mateus 19 De 16 A 26 Do autoritarismo Jesus curou Do medo Da morte Jesus curou Dos ódios Dos ressentimentos Dos rancores Do orgulho Do erro Jesus curou A todos Que vinham A ele Até aquele centurião Que tinha um servo Doente Lá em casa E ele disse Senhor o meu servo Está de cama Está As portas Da morte Vem curá-lo E Jesus levantou E ele disse Não senhor Eu nem sou digno De que o senhor Entre na minha casa Mas diz Uma palavra E o meu servo Ficará Curado Veja gente Que fé Estupenda Daquele chefe Da sinagoga Ele disse Nem precisa Do senhor Ir lá em casa É isso Que você pode Dizer a Jesus Agora E mais ainda Daqui a pouco Quando ele Entrar No véu Do sacramento Jesus Jesus Você nem precisa Ir lá em casa Diz Uma palavra E o meu servo O meu filho O meu marido A minha mãe A minha avó O meu irmão Ficará curado É essa fé É essa fé carismática Que nós precisamos Ter Sim Jesus Curou o centurião Curou o servo Do centurião Mas curou o centurião Também Do complexo De inferioridade Ele disse Não Eu sou o chefe Eu tenho soldado As minhas ordens Eu digo Para um Vai E ele vai Eu digo Para outro Vem E ele vem Eu digo Para eles Fazem isso E ele faz Não, não, não Não vai na minha casa Senhor Jesus curou Também o centurião Dessa inferioridade Desse complexo E ele A fé dele Foi tão grande Que ele disse Nem precisa ir lá em casa E gente O próprio evangelho Eu não vou ler Porque não Gostaria de ler Todos os trechos Que eu estou falando aqui Mas o tempo é curto Daí a pouco Ele Vinha vindo os servos E os servos Disseram Senhor O teu servo Está curado Ele disse Que hora Foi mais ou menos Meio de e pouco Ou treze horas Ele disse Foi exatamente Nessa hora Que Jesus falou Vai O teu servo Está curado Vai O teu servo Está curado É esta graça Que Deus tem Para nós Então A cura O santo evangelho Narra Inúmeras curas Sinais proféticos Que identifica A missão De Jesus A missão De Jesus A missão Do Messias O apostolado Messiânico De Jesus Olha que coisa linda Meu Deus A cura De um Endemoniado Na sinagoga De Cafarnaum A cura Da febre Da sogra De Pedro A cura Do leproso A cura Do paralítico Lavado Levado Por seus Quatro Amigos Numa Padiola A cura A cura Do homem Da mão Seca A cura Do possesso De Gerasa A cura Da filha A ressurreição Da filha De Jairo A cura Da hemorroíça A cura Da filha Da mulher Cananeia A cura Do surdo Mudo A cura Do cego De Betisaida A cura Do jovem Epilético A cura Do cego Bartimeu E outras Curas Tantas Jesus foi curando 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 Evangelizando E curando O próprio Jesus declara Aos discípulos De João Batista Que os sinais E as suas obras É que o identificam E o que que Identifica As obras De Jesus O que que Identifica As obras De uma pessoa Que tem o carisma De cura Os enfermos São curados Os endemoniados São libertos Os leprosos São limpos Os paralíticos Levantam E os mortos Ressuscitam As vezes As nossas Assembleias Os nossos Grupos de oração As nossas Pastorais As nossas Paróquias Precisam Ter Aquilo que Acompanha A pregação É evidente A missão De Jesus Foi assim Um grupo De oração Que não tem Não tem cura Não tem milagres Não tem Não tem Ressurreição Tá lá Quatro Cinco Gato pingado Mesmo E vai lá Na frente Nada de testemunho Nada de Poder Na palavra Nada de Pregação De poder Nada de Passar aquilo Que Jesus Quer que você Passe Se você Lá ficar Pregando Você mesmo Ou achar Que é você Que está curando Não vai acontecer Nada Nada Não acontece Nada E aonde Não acontece Nada Ninguém Quer ir E as vezes Tem lugar Aí por Fora Que é uma Farsa É uma Mentira Os acontecimentos E muitos De nós Vamos Atrás Mas a Igreja Verdadeira De Jesus Milagres Eles Acompanham A pregação Da palavra Porque na verdade Não é oração Que cura Não O que cura É a pregação Da palavra É a conversão Do meu coração É que cura A oração É uma consequência Vocês estão Entendendo? Então não adianta Até mesmo Você fica querendo Reza pra mim Reza pra mim Vocês conhecem os cristãos Seis horas Conhecem ou não? Seis horas pra mim Seis horas pra mim Seis horas pra mim Não pode ver Uma mão levantada Que já está Debaixo O que cura É a decisão É a fé Eu creio Senhor Que tu tens Poder De me curar Como aquele Leproso Que chegou Senhor Se queres Podes Me curar Se o senhor Quiser Sabe qual é O nosso problema Pessoal A gente reza pouco Ou reza mal E ainda reza errado Fala aí pra quem Tá do seu lado Você reza pouco Reza mal E ainda reza errado Tá vendo como é que deu polêmica Aí você diz assim Mas então como é que reza certo Meu Deus Como é que a gente reza certo Esse leproso Rezou certo Uma das orações Mais estupendas Da Bíblia Senhor Senhor Se queres Podes me curar Aquela mulher Cananeia Ela disse Filho de Davi Tem piedade De mim Senhor Ajuda-me Isso é rezar certo Aquela mulher Do fluxo De sangue Que teve a Hemorragia Doze anos Sem sucesso Gastou tudo o que tinha Ela disse Se eu tocar Ainda que seja Na orla Do seu vestido Eu ficarei Curada Ela tinha certeza No coração Isso que é fé Carismática Não é levar Essa fézinha Que Uma fé natural Você Acredita O que é uma fé natural Você sabe que o Papa Mora em Roma E nunca foi lá E sabe que ele mora lá A televisão Mostra tudo a hora O jornal fala Isso é uma fé natural Agora fé carismática Você pede E já começa A agradecer a Deus Sem ainda ter Recebido Isso é fé carismática Você pediu Você já fala Muito obrigado Senhor Eu estou pedindo Mas já estou Te dando graças Eu não tenho ainda Na mão Mas eu sei que vai chegar Essa graça Para mim Agora ele não está falando Na hora Se é daqui a pouco Se é amanhã Se é depois da manhã Creia O que que Jesus Falou para Marta Irmã de Lázaro Se tu creres Verás A glória De Deus A gente não vê A glória de Deus Porque não acreditamos Naquilo que Jesus Jesus pode fazer A gente põe a nossa fé Nos humanos Põe a nossa fé Nos humanos Então O que que identifica Uma missão O que que identificou A missão De Jesus João falou assim Vai lá Pergunta se ele é mesmo O Messias Ele falou Vai dizer para o João Que os cegos São curados Que os enfermos São curados Que os endemoniados São libertos Que os leprosos São limpos Que os paralíticos Levantam E que os mortos Ressuscitam Isso está em Lucas 7 22 Está bem claro Que Jesus Mostrou através Da cura dos enfermos Um sinal visível De que ele é O salvador Do mundo Ele é O nosso salvador Ele é O meu Salvador E se ele é O seu Diga também Ele é O meu Salvador Ele é O nosso Salvador Ele é O salvador Do mundo Ele é O salvador Do mundo Mas que isso Desejou Que fossem Sinais De salvação De reconhecimento De autoridade Espiritual Dos seus discípulos Então o evangelho De São Mateus Nós encontramos A passagem Onde Jesus Reúne os seus discípulos E confere o poder De curar as enfermidades E nós E nós gente Como esse braço Da igreja Somos continuadores Dos discípulos Os sacerdotes Continuadores Dos apóstolos Os bispos Essa é a beleza A riqueza Da nossa igreja Então Jesus Reuniu Os seus Doze discípulos E conferiu Lhes o Poder De expulsar Os espíritos Malignos Tem gente Que fala assim Eu expulsei O demônio Que estava Naquela pessoa Você está doido Fala para quem Está do seu lado Você está doida Você pode expulsar O demônio De alguém Só podemos fazer isso Em nome de quem De Jesus É o nome Que está acima De todo nome É o nome Que tem Poder Ele é o Messias Ele é o Senhor Então Ele conferiu O poder Em Lucas Nós encontramos Uma passagem Que diz Reunindo Jesus Os doze apóstolos Deu-lhes Poder E autoridade Sobre todos Os demônios Se a gente Tem Algum poder E alguma Autoridade Sobre ele Você tem Na sua casa Você tem Autoridade Sobre o demônio Sim Você tem Toda a autoridade De mandar Ele embora De lá Você tem Toda a autoridade Para dizer Não Seu sujo Saia daqui Em nome de Jesus Aqui não é O teu lugar Você tem Essa autoridade Na sua casa Na sua família Em você Em você Mesmo Isso se chama Um auto Exorcismo Você está fazendo Consigo mesmo Eu mando embora No nome de Jesus Esse pensamento Negativo Essa tristeza Você está entendendo Sim ou não Jesus que conferiu Esse poder A nós Mas precisa ser exercido No nome dele Né Enviou-os a pregar O reino de Deus E curar os Enfermos E curar os Enfermos Aí eu volto lá Onde eu Estava antes A gente fala Reza pra mim Reza pra mim Ó É os seis horas Né Reza pra mim Mas você quer Que as pessoas Rezem Nos sintomas Que você está tendo Gente Rezar em sintomas É dar pérola Aos cães É perda De tempo É preciso Achar a A causa Do problema E como é Que a gente Por exemplo Se alguém Vem pra mim E diz Ó irmã Reza pra mim Rezo não Às vezes a pessoa Leva um susto Por quê? Porque eu preciso Escutar a sua história Quando começou Que jeito começou O que você estava Vivendo Quando isso começou O que você viveu Lá atrás Na sua infância De zero a seis anos Pra rezar No seu problema Tem que achar A raiz Do teu problema Quando você Descobre a raiz Do teu problema Já começou A acontecer A cura Ah porque eu tenho Um medo danado E reza Sobre o meu medo Aí a pessoa fala Sai medo Sai medo O medo está lá E não vai sair Nunca Por que que eu tenho Esse medo De onde veio Esse medo Qual o fundamento Desse medo Quando comecei Ter esse medo O que que eu estava Vivendo Que começou A ficar Esse medo Exacerbado Em mim Tem que rezar Na causa Então eu preciso Fazer o que Vasculhar A minha história De salvação A sua história É uma história De salvação Fala pra quem Tá do seu lado A sua história É uma história De salvação Aí sabe Que que a gente faz Não Eu nunca mais Quero me lembrar Aquele acontecimento Eu nunca mais Você fala assim O que que você viveu De dor De sofrimento De zero a seis anos Não sei Claro Você já deu ordem Pro seu inconsciente Para não lembrar Por exemplo Uma pessoa Que foi violentada Na infância Violentada sexualmente Uma pessoa Que foi abandonada Sofreu rejeição Na infância Foi criada Por outra família Numa família Numerosa Viveram muita Pobreza É muitos Traumas É muita Dor Que está dentro Da gente E o que que a gente Tem que fazer Começar a trazer Pra fora Essa dor Pra ficar Curado A gente vai No nosso passado Pega o nosso passado E tem gente Que não vive O presente Está sempre Amarrado No passado Nunca vive O hoje E Deus Só trabalha Com o hoje E o que que eu faço Com o meu passado Eu vou trazer O meu passado Pra ser lavado Com o sangue De Jesus Agora Para que eu fique Curado E viva Bem O meu futuro Você entendeu? Agora se você fica Eu não quero Nunca nem me lembrar O que eu vivi Lá na minha Nem me lembrar Então Vai morrer E é capaz de ir Daí pro inferno Porque olha pessoal Cura interior É questão De salvação Estou falando Uma coisa Muito séria Pra você É questão De salvação Quanta gente Passa 30 40 anos Usando uma fita No pescoço Lá dentro Da igreja Atazanando A vida De meio mundo Por que que acontece isso? Porque ela está ferida Ela está machucada Ele está machucado Você está entendendo? Não é que a pessoa É culpada Mas a pessoa Não pode viver Na ignorância O que o São Paulo falou? Ó Eu estou falando isso Pra vocês Não ficarem na ignorância Ah faz 30 anos Que eu sou da renovação Carismática Ainda está desse jeito Meu filho Minha filha Magoado Bicudo Ranzinzo Ninguém pode falar nada Dono do Espírito Santo Dono da igreja Dono do padre Dono das coisinhas De Jesus Dono do lugar Da igreja Morra logo Olha pra quem está do seu lado E fala Você precisa se converter Precisa de cura Tem gente aí Diante das pastorais Diante do grupo Que é dono É dono até do Espírito Santo Não gente Isso aí é ferida Ferida tem que ser mostrado Pra nosso Senhor Pra ser curado Hoje é dia do preciosíssimo sangue De Jesus Esse sangue que foi derramado Na cruz Por nós Esse sangue que lava Esse sangue que liberta E é isso que nós vamos fazer agora Já chega de falar de cura Não é mesmo? Vamos experimentar a cura Fala Senhor Tu tens uma cura pra mim Eu sei que de tantas formas Eu andei por aí Buscando cura Senhor lava-me Cura-me Restaura-me De tantas formas Eu tentei achar uma cura pra mim Mas hoje Senhor Eu estou aqui Eu estou aqui Porque sei que o Senhor vai realizar Uma maravilha em mim E eu quero Senhor Eu preciso Eu necessito meu Deus Como o Senhor curou Há tantos no Evangelho O Senhor é o mesmo de ontem De hoje e de sempre Então tu és Hoje Senhor Na minha vida Todas as feridas Em mim Que estão expostas A ferida do medo A ferida da insegurança A ferida da tristeza Da depressão Da angústia Da solidão Da falta de perdão Do ressentimento Da mágoa O Senhor vem lavar O Senhor vem lavar meu coração O Senhor vem lavar meu coração Com teu sangue Sim Senhor De tantas formas Eu tentei achar uma cura E agora eu quero tocar O Senhor vai me curar O Senhor vai me curar Escuta essa canção Do amor e a adoração Jesus 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 Senhor Jesus Tem compaixão de nós Isso é rezar certo Jesus 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 Senhor Jesus Tem compaixão de nós Se queres Se queres Podes curar Se queres Podes curar Se queres Podes curar Cada um de nós Se queres Podes curar Se queres Podes curar Se queres Podes curar Cada um de nós Vai ficando em pé diante de Jesus Nós vamos trabalhar essa música agora Pedindo que o sangue de Jesus Que Jesus tenha essa compaixão em cada um de nós Vai ficando em pé E vai pedindo Com muita fé, com muita confiança Levanta os braços Se queres, podes curar Se queres, podes curar Cada um de nós Se queres, podes curar Se queres, podes curar Se queres, podes curar Cada um de nós Canta mais uma vez Jesus Senhor Jesus Tem compaixão de nós Se queres, podes curar Senhor Jesus Tem compaixão de nós Se queres, podes curar Se queres, podes curar Se queres, podes curar Cada um de nós Se queres, podes curar 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 Traz sobre mim O teu sangue poderoso Justamente hoje Dia do seu preciosíssimo sangue Eu invoco o teu sangue Preciosíssimo sobre o meu passado Vai trazendo agora Todo o seu passado Diante de Jesus Da cruz de Jesus Você que teve um passado doloroso Uma infância dolorosa Um nascimento doloroso Um parto doloroso Uma gestação dolorosa Deixa o sangue de Jesus agora Banhar você por inteiro Sim, Senhor, mergulha Queremos mergulhar o nosso passado No teu sangue, Jesus Queremos mergulhar os nossos pais Se eu nasci Ou fui gestado de um estupro De um ato sexual insano Se os nove meses da minha gravidez, Jesus Foi uma gravidez de risco Foi a minha mãe enfrentando sozinho A minha gravidez Senhor, cura os traumas Os medos As fobias As neuroses As psicoses Cura, Senhor As psicopatias Cura os transtornos Os transtornos Obsessivos Compulsivos Senhor, toca em mim Com as tuas mãos Com as tuas mãos chagadas Que o teu sangue Precioso Estou mergulhando o meu passado Jesus Se eu tive um passado Difícil Uma educação severa Se na minha infância Eu passei fome Se o meu parto Foi fórceps Se foi cesariano Se eu passei da hora de nascer Se eu nasci prematuro Senhor Jesus Se eu Sufri traumas Profundos Durante os meus primeiros anos de vida Vem me curar, Jesus Se queres Podes curar-me Vem e toca em mim Com o teu sangue, Senhor O teu sangue poderoso Eu mergulho o meu passado Agora no teu sangue, Senhor Jesus Tudo o que eu vivi Com os meus pais E tudo o que eu sofri Com os meus pais Na minha família Com os meus irmãos Se eu não lembro, Senhor Ter levado um abraço Um beijo no rosto De ter sentado no colo Dos meus pais Cura toda a carência, Senhor Todo o sentimento de rejeição Cura, Senhor Jesus Que dentro de mim Toda vez que eu vou refletir Em sexualidade, Senhor Eu me sinto rejeitado Na minha sexualidade Cura, Senhor Jesus Todos os desvios Na minha sexualidade Na minha sexualidade Senhor Jesus Salva-me nesta hora Tu que és o meu Salvador Eu quero mergulhar O meu presente, Senhor Tudo o que eu estou vivendo Agora, hoje Ninguém me suporta Ninguém suporta As minhas reclamações As minhas murmurações O meu mau humor Ninguém suporta Estar comigo Senhor, cura-me De todos os traumas Que eu venho carregando Senhor, cura-me A falta de perdão Perdoar a mim mesmo Perdoar os meus pais Perdoar a minha família Senhor, cura-me Senhor, salva-me Se queres, podes curar-me Senhor, cura o meu presente Hoje, no meu trabalho No meu grupo No meu ministério de serviço Na igreja Eu faço muitas coisas erradas Eu tenho atitudes estranhas Autoafirmação Às vezes quero aparecer Às vezes quero ser dono De tudo e de todos Senhor, cura o meu coração Nesta manhã Senhor, liberta-me De todo o mal De todo o mal Que tem circundado A minha vida De tudo aquilo Que eu trago Na minha gênesis De formas espirituais Ou de adesão espiritual Errada De benzimentos De passes De banhos De chás De consagrações Que fizeram em mim Antes do uso Da razão Senhor, toda a contaminação Que eu venho carregando Senhor, se queres Podes me libertar Se o Senhor quiser E eu me abro a isso Cura o meu presente Jesus Hoje eu sou uma mulher Ferida Eu sou um homem Ferido Vem Senhor Jesus Lavar com teu sangue Toda a sexualidade Toda a afetividade Machucada Doente Todo desvio Vem Senhor Jesus Vem curar-nos Vem Senhor Jesus Curar também Colocamos nas tuas mãos Já pedindo a cura De um possível futuro Eu quero ser curado hoje No presente Para ter um feliz futuro Senhor Jesus E Jesus Vem até nós Jesus Entra definitivamente Na nossa história Na nossa vida No nosso coração Vem Senhor Jesus Eu te assumo A parte que eu tenho E preciso Da aspersão Do teu sangue Redentor Pois que Barulho fez Senhor Quando teu sangue Caiu Sobre a face Da terra Alcançou o último Desde o primeiro Ao último Homem Que este sangue Jesus Continue Me banhando Me curando Me lavando Lavando a face Da terra Do meu coração Que barulho Esse barulho Que fez Quando teu sangue Caiu na terra É o barulho Da salvação Jesus Lava-me hoje Com teu sangue O meu jeito De pensar errado O meu jeito De sentir errado O meu jeito De lidar Com as pessoas O meu jeito De tratar As pessoas Para minha Conversão Jesus Eu te louvo Eu te agradeço Senhor Que o teu sangue Seja uma muralha Uma muralha Que me proteja Das ciladas De Satanás Especialmente Da sujeira Moral Que procura Invadir O meu coração Eu acredito No poder Do teu sangue Repete comigo Eu acredito Senhor Eu acredito Senhor No poder Do teu sangue Vertido Para minha Redenção O teu sangue É mais forte Senhor Que os vagalhões Do mal Que chegam A mim Pela televisão Pela rádio Pelos filmes Pela literatura Jesus está entrando E quer entrar Na tua E na minha vida Canção nova Play.com Assine já